Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Como vocês viram o título, hoje vou falar de uma desigualidade que acontece aqui em Moçambique. Para quem não conhece Moçambique, Moçambique é um país que está no sul da África. Muitos no Brasil fazem confusão, pensam que África é um país, na verdade África é um continente, que nem América é um continente e o Brasil é um país. Aqui na África é um continente e dentro da África existem vários países. E no sul da África temos Moçambique, que é um país que fala a língua portuguesa. É um país extremamente pobre, não por estar na África, mas sendo assim, eu vou fazer uma comparação. Então, na palavra pobreza, no meu ver, pobreza, não estamos a falar de bens financeiros, mas muitas pessoas interpretam desta maneira. Para mim, pobreza é algo muito mais além que dinheiro. A pessoa pode ter dinheiro e ser pobre, dependendo do ponto de vista de cada um. Então, eu vou falar no modo geral, quando se fala de pobreza, para a maioria das pessoas, estão a falar de bens financeiros. Então, em Moçambique existe muita pobreza financeira. Muitas das vezes vemos nas mídias que Moçambique tem prédios, tem carros, tem pessoas que vivem em mansões. Isto é verdade. Na capital de Moçambique, em algumas outras províncias, sim. Mas Moçambique é muito grande e ainda está em desenvolvimento. Há muita, muita, muita mata. As pessoas vivem da agricultura e da pecuária. Por vezes, não tem onde adquirir alimentos e água potável. Então, no vídeo de hoje, irei falar, fazer uma comparação do povo brasileiro com o povo moçambicano. Mais especificamente, do pobre brasileiro. Como eu falei, estou a falar de pobreza financeira. Não me leve a mal, por usar essa palavra, mas é a forma mais fácil que eu tenho aqui de usar para tentar vos explicar como vivemos em Moçambique. Em Moçambique, o pobre não tem condições para ter água potável se não for alguém de boa fé abrir um poço numa zona rural. O pobre brasileiro, se vier para Moçambique, é considerado uma pessoa da classe média ou classe alta. Devido às condições de vida, devido à conversão da moeda, sabemos que um real brasileiro equivale a 12 meticais. Então, há uma diferença muito grande. Então, irei fazer algumas comparações da pobreza de um pobre no Brasil e um pobre em Moçambique. O pobre no Brasil tem acesso à água, um líquido precioso. O pobre moçambicano vive, como vocês podem ver, vive muito mal. Tem que esperar, às vezes, da chuva, depois apanhar água no chão, conservar em baldes e fazer uso muito extremo. Há certas zonas de Moçambique que as pessoas, para lavar a roupa, é um problema sério. Para lavar a loiça é um problema sério. A água que bebe é uma água suja, água muito suja, que está no chão. Eles vão salvando a água, enchem os baldes e não tem como filtrar. Em algumas zonas, ultimamente, pessoas de boa fé, grupos religiosos, têm recebido doações de membros e fazem a abertura de poços para beneficiar a população a custo zero. O governo do país tenta, de sua maneira, também, alargar o benefício da água para todos. Mas não é fácil. Moçambique é muito grande e, aos poucos, vai se desenvolver. Outro bem que o pobre brasileiro tem, que só as pessoas da classe média e alta têm em Moçambique, é o acesso à geladeira, que nós chamamos de geleira. Em Moçambique, no Brasil, chama de geladeira, acesso a fogão, acesso a micro-ondas, acesso a ventilador. Em Moçambique, o pobre moçambicano não tem acesso a nenhum desses bens, por um simples motivo. O moçambicano pobre não tem acesso à energia elétrica. A energia elétrica em Moçambique é muito, mas muito cara mesmo. Então, e na zona onde vivem as pessoas, pobres moçambicanas, não tem acesso à corrente elétrica, em primeiro lugar. As pessoas, para aquecer a comida, têm que aquecer, têm que queimar troncos, juntar folhas e criar uma fogueira para poderem cozinhar os seus alimentos. Vivem mais, para comer carne é muito difícil, vivem mais da vegetação, comem mais o alface, o tomate, o couve. Outro, tomar banho no chuveiro. Isto é algo que só uma pessoa da classe média ou da classe alta em Moçambique tem acesso. O pobre brasileiro tem acesso a um chuveiro, de certeza. Conheço várias pessoas do Brasil que disseram que o pobre brasileiro tem acesso a geleira, a ventilador, nós chamamos de ventoinha. Tem acesso a um fogão a gás, tem acesso a um fogão elétrico, tem acesso a um chuveiro com água quente. Então, o pobre moçambicano, infelizmente, não tem esses benefícios. Outro aspecto muito importante que leva o país a não desenvolver é o acesso à educação. Em Moçambique, as crianças moçambicanas, para terem acesso à escola, têm que percorrer quilômetros e quilômetros. Isso se os pais deixarem as crianças ou tiverem condições para comprarem livros e uniformes para eles frequentarem as escolas. É muito difícil. As crianças acabam entrando no comércio, são obrigadas a vender frutas na rua, são obrigadas a vender doces na rua, são obrigadas a cartar água, fazendo trabalhos domésticos. Uma criança de 5 anos, 4 anos, começa a fazer esse trabalho aqui em Moçambique. Temos provas disso, podem ver aqui algumas fotos, alguns vídeos. O hospital é algo muito difícil de ter acesso. Muitas pessoas recorrem a médicos tradicionais, a curandeiros que trabalham com ervas e vão ajudando nas localidades. TV, estamos a falar de um televisor para poder assistir a uma novela. Não tem acesso. Não tem acesso pelo simples fato de não ter energia. Às vezes, alguém de boa fé doa um gerador que acaba ajudando, de certa maneira, em algumas atividades, como aquecer a comida com fogão elétrico. Ou terem uma TV que juntam-se várias pessoas de várias casas e vão assistir em casa de uma pessoa que tem gerador para poder transmitir as notícias, as novelas, os filmes. Então, sem isso, se não, as geradoras, as pessoas acabam dormindo 6 horas da noite, estão na cama a dormir. Então, esses são alguns aspectos que venho reportar de Moçambique, que o pobre brasileiro, comparativamente com o pobre moçambicano, há uma grande desigualdade. Mas, no meio disto tudo, noto uma coisa incrível. Mesmo as pessoas sem condições financeiras, não deixam de sorrir. Em Moçambique, as pessoas são muito alegres, muito alegres mesmo. São muito hospitaleiras. Sempre te recebem com sorrisos. Não comem-se um sorriso com o dedo partido no meio, mas um sorriso muito lindo. E seja bem-vindo a conhecer Moçambique através do meu canal. Não se esqueça de subscrever, deixar o like e comentar para eu poder melhorar. Comentem sugestões, dicas e o que gostariam de ver aqui em Moçambique e na África. Valeu, pessoal!